Os desafios que acho que não são muito diferentes, acho que estamos a sofrer isso em todo o mundo, tem a ver com a retenção de talento. Tornar a contabilidade e a fiscalidade atrativa para os jovens e trazer profissionais para estas áreas. De facto, é algo que não sendo hoje muito atrativa para os jovens, os jovens preferem ir para outras carreiras das ciências económicas e não para contador ou auditor. E nós precisamos muito de profissionais. Por isso, a retenção de talentos é hoje um dos maiores desafios. A OCC, a Ordem dos Contabilistas Certificados, atua em Portugal de forma equivalente ao CFC, Conselho Federal de Contabilidade. A princípio, o que todos querem saber é se é possível atuar como contador em Portugal com a certificação do Brasil. A bastonária da OCC em Portugal, Paula Franco, que recebeu na sede da Ordem os empresários brasileiros que estão participando da missão empresarial FENACOM, enfatizou que há um trabalho de reciprocidade sendo tratado junto ao CFC. Porém, a parte fiscal precisa de especial atenção. É preciso haver aqui equivalências das suas cadeiras e depois a única coisa que realmente nos diferencia e que é preciso conhecer em Portugal é a legislação fiscal, que é a parte do taxe que não é igual nos países. É diferente, é diferente em Portugal e no Brasil. Consequentemente, é importante que o profissional brasileiro, um contador brasileiro, quando vem para Portugal, conheça a fiscalidade portuguesa e vice-versa. E por isso é importante fazerem um curso com essa informação e depois submeterem-se a um pequeno exame só para aferir essas disciplinas. A sede da OCC em Lisboa emprestou sua infraestrutura para um dia de networking da missão FENACOM. A programação contou com diversas apresentações de oportunidades. A CNC, patrocinadora do evento, fez sua participação de forma online, ao vivo, e deixou claro que está trabalhando para auxiliar na internacionalização das empresas. A CNC vai fazer parte do Conselho Deliberativo da Apex, nós estamos passando a integrar o Conselho Deliberativo da Apex e isso com certeza vai trazer muita diferença, porque isso também significa a FENACOM lá dentro da Apex. Rodrigo Mota, sócio do BTG Pactual, maior banco da América Latina, contou sobre a execução de seu plano de expansão, que começou por Portugal, em plena pandemia. Como ainda não são banco em Portugal, atuam na gestão do patrimônio dos clientes, apontando oportunidades fiscais e tributárias, abrindo operações de empresas portuguesas no Brasil e servindo aos seus clientes. O contabilista Marco Libório explicou que abrir um negócio em Portugal não é complicado. O que precisa ser feito é uma análise pontual do negócio em si. É importante sim perceber se o modelo ou o produto ou o serviço que se quer desenvolver faz sentido não só para Portugal, mas para a Europa, porque obviamente ao entrar em Portugal o empreendedor brasileiro tem acesso a um mercado de cerca de 400 milhões de pessoas por toda a Europa. Portanto, no fundo não é o mercado português, que é muito pequeno, obviamente, e tem um poder de compra a nível europeu relativamente reduzido. Mas aquilo que é mais relevante é, se eu entrar, eu, empreendedor brasileiro, invisto ou entro com uma empresa portuguesa, ou crio uma empresa portuguesa, ou adquiro capital de uma empresa portuguesa e a capacidade que essa empresa tem de expandir para o mercado europeu, e isso obviamente é uma vantagem bastante grande, dada pela questão da União Europeia, do espaço Schengen, tudo isso, da zona euro. E isso, na minha perspectiva, é aquilo que pode motivar mais brasileiros a investir em Portugal e investir em empresas portuguesas e criar negócios em Portugal. Isso acho que é muito fantajoso. O que é a União Europeia, a zona do euro, o espaço Schengen? O advogado e administrador de empresas, Sérgio Vital Moreira, explicou como o empreendedor precisa ficar atento à situação geopolítica e ao ambiente de negócios. Portugal, país independente, faz parte da União Europeia, portanto, de uma união de 27 países, nas quais vigorem quase todos eles, os que têm espaço Schengen, livre circulação de pessoas e bens, e portanto, sem quaisquer barreiras físicas ou controlos ou pauta aduaneira de circulação de bens, e também na zona euro, de que fazem parte 20 países, em que há uma moeda comum e um controle comum pelo Banco Central Europeu. Moreira explicitou que em Portugal não há manicômio tributário. Como Portugal não tem, não é uma república federativa, tem apenas as leis da república que se aplicam a todo o território nacional, não há essa barganha, se me é permitido, essa concorrência interestadual. E, portanto, em quase tudo, há pequenas variantes depois, por exemplo, ao nível de derrama municipal ou de impostos sobre imóveis, mas dentro de limites perfeitamente definidos e com pouca variação, na verdade, a lei geral da república vale para todo o território nacional. Outro fator positivo para Portugal é que há segurança jurídica. Que as decisões, por exemplo, de tribunais são decisões mais expectáveis, não existindo o que de quando em quando somos confrontados no Brasil com a chamada decisão de surpresa. E, portanto, nesta matéria eu direi que há uma consolidação, que, enfim, direito é direito e há que esperar pela decisão do tribunal. Mas que, na maior parte das matérias, há uma consolidação, o que permite uma expectativa segura sobre decisões de tribunais. Com as informações, os empresários seguiram para o ambiente de networking, onde puderam fomentar negócios e oportunidades. Legenda Adriana Zanotto